Vamos chamar agora para o panelista que vai falar antes dos debates, em seguida nós vamos passar aos debates. Eu vou convidar para ocupar aqui a tribuna o Álvaro Paes de Barros, que é o vice-presidente de Latinoamérica da Viacom Networks. A Viacom Networks é do grupo Viacom, responsável pela distribuição dos canais Nickelodeon, VH1, MTV Hits, MTV Jams, VH1Soul, e alguns sites também em banga larga, como Nick Turbo, VH1Sport e outros. Qual foi o seu, Álvaro? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Bitelli, organizadores do painel Telebrasil pelo convite. O problema de ser o último a falar é que você fica repetitivo. E como um provedor e distribuidor de conteúdo, eu não poderia falar em outra coisa que não fosse mudança. A melhor forma de explicar como um provedor de conteúdo muda o seu negócio é comparando como nós consumíamos mídia e entretenimento quando tínhamos 15 anos de idade e como um jovem hoje de classe média com 15 anos de idade consome mídia e entretenimento. Eu me lembro que os programas de televisão que eu assistia eram os programas que eram disponíveis por poucas estações de televisão. As músicas que eu ouvia eram as músicas disponíveis em poucas rádios. A única forma de ter algum tipo de conteúdo, acesso a algum tipo de conteúdo diferenciado era um parente ou amigo que viajava ao exterior ou uma loja de discos ali que trazia alguma coisa importada. Hoje, um jovem de 15 anos de classe média provavelmente tem acesso a algum sistema de TV por assinatura. ele tem um computador ligado à banda larga ele tem um telefone celular, ele tem um MP3 player. A diferença entre a forma como nós consumimos entretenimento e a forma como esse jovem consome mídia e entretenimento é uma só. Escolha ilimitada. E o que isso tem a ver com um provedor e distribuidor de conteúdo? Talvez a melhor teoria que traduz os impactos dessa mudança é a teoria do long tail desenvolvida por um sujeito chamado Chris Anderson em 2004 ele é o editor-chefe da revista Wired e ele basicamente diz que a nossa economia e cultura estão mudando de um foco em um pequeno número de hits para um grande número de nichos na cadeia. Na verdade, essa constatação, ela não é brilhante. Talvez a melhor coisa dessa teoria foi a percepção de que o tamanho do potencial agregado de poucos pequenos mercados pode algum dia superar o grande mercado existente. E aí talvez a melhor forma de exemplificar isso é analisando com um pouco mais de atenção os dados de algumas grandes empresas hoje em dia. A Amazon, por exemplo, ela vende 40% de livros, ou seja, 40% dos livros vendidos hoje na Amazon são livros totalmente desconhecidos da maioria de nós. O Rapzod, que é uma espécie de iTunes, tem muito mais downloads de músicas desconhecidas do que músicas conhecidas. E a Netflix, que é esse serviço de aluguel de DVDs por correio, aluga 50% de DVDs que não são os blockbusters, que não são títulos recém-lançados. Mas se a transformação não fosse só na forma como as pessoas consomem conteúdo, existe uma transformação em andamento bastante grande na forma como esse conteúdo é distribuído. E a melhor forma de exemplificar essa mudança é através dessa frase, Adeus, pacote básico de 50 canais, bem-vindo ao Triple Play. No momento em que as empresas que distribuem vídeo, ou seja, no momento em que a distribuição de vídeo não é coisa exclusiva de empresas de TV por assinatura, ou seja, a distribuição de vídeo passa a ser parte de uma oferta de empresas de telecomunicação, a forma como a gente está acostumado a receber os nossos canais, o nosso conteúdo, muda radicalmente. Ou seja, o vídeo passa a ser parte de uma oferta muito maior. E na tentativa de se chegar a consumidores de menor poder aquisitivo, a única saída é um Triple Play de baixo custo. Ou seja, um serviço de acesso à internet de baixa velocidade, um serviço de telefonia bastante simples, talvez sem assinatura e sem serviços de longa distância, e poucos ou quase nenhum canais de pay TV. Era a forma como um provedor, um produtor e distribuição de conteúdo tem o seu negócio. Se por um lado isso é uma ameaça, por outro ele pode representar uma grande oportunidade. Ou seja, ameaça porque dificilmente a gente vai conseguir lançar canais que tenham distribuição básica ou distribuição total, existe a possibilidade e talvez o espaço físico para se lançar canais de nicho. O grande problema aqui é encontrar uma nova estrutura de custos que permita criar negócios saudáveis, que gerem pequena receita de distribuição e pequena ou quase nenhuma receita de publicidade. A receita gerada por esses canais, que eu estou chamando de canais non-hit, se por um lado individualmente elas são pequenas, somadas elas passam a ser importantes. Além disso, elas ajudam ao provedor de conteúdo a sobreviver em um cenário extremamente competitivo. Uma regra muito importante, que muitas vezes a gente esquece, é que não é porque você desenvolve um conteúdo de nicho que ele morre impopular, ou que ele morre dentro desse nicho. A gente tem uma série de exemplos que mostram que conteúdos originalmente de nicho acabaram se transformando em conteúdos extremamente populares. Se tudo isso que eu falei parece muito simples em uma apresentação de PowerPoint, o grande desafio é mudar a forma como os grandes provedores e distribuidores de conteúdo enxergam o seu próprio negócio. Tanto os grandes provedores de conteúdo estrangeiros, quanto os grandes provedores de conteúdo nacional, cresceram em cima da economia de massa. Eram as empresas que faziam a novela de maior audiência, transmitiam a partida de futebol de maior audiência, tinham o filme ou o seriado de maior audiência, publicavam a revista de maior tiragem. Essas empresas, elas têm que se adaptar a esse novo modelo de negócios. E claro que qualquer processo de adaptação, ele não é fácil de ser encarado. Mas, na verdade, se a grande certeza do nosso negócio é que não existem constâncias, desculpa, se a grande certeza do nosso negócio é que ele é um negócio inconstante, eu queria propor um exercício. Eu queria propor o exercício de olhar para trás e tentar achar as constantes desse negócio sem constantes. A primeira constante é o cliente. Ou seja, são os consumidores que ditam os rumos das mudanças. As pessoas adotam as tecnologias e não o contrário. 15 anos atrás, nos foi dito que a internet mudaria a forma como a gente vivia, como a gente se divertia. 15 anos se passaram e a gente continua indo ao cinema, a gente continua comprando livros, a gente continua indo ao shopping center. Eu não estou negando o poder evolucionário da tecnologia, mas o que eu estou tentando dizer é que as pessoas adotam tecnologia de uma forma muito mais evolucionária do que revolucionária. A segunda constante é que a demanda por conteúdo crescerá em um ambiente digital e conteúdo de qualidade sempre terá destaque. Ou seja, se a gente for usar o exemplo do Roberto da rádio do trânsito, na verdade, quando aquele sujeito está fazendo a sua ligação, para ele pouco importa se o celular dele é 3G, pré-pago, pós-pago, se a rádio dele é analógica ou digital. O que esse sujeito quer é dar e receber informação. Ou seja, conteúdo de qualidade sempre terá importância. A terceira constante é que a comunidade global virtual crescerá e novos consumidores aparecerão com o desenvolvimento e implantação de novas tecnologias. E aqui a gente está falando de não só novos mercados globais, mas nós estamos falando de novas classes sociais. É importante destacar também o papel do consumidor como provedor de conteúdo. Ou seja, o consumidor, cada vez mais, passa a ser um ente ativo no desenvolvimento de conteúdo. E a quarta constante do nosso negócio é a importância do papel regulatório do governo. E nesse momento, onde se discute muito PL29, é importante a gente ter essa discussão bastante clara. Em muitos mercados, barreiras regulatórias ou práticas monopolistas dificultam a distribuição de conteúdo. A função do ente regulador é extremamente importante para garantir o desenvolvimento dos nossos mercados. O Brasil ainda é muito tímido na proteção dos seus direitos autorais. É importante que o Brasil torne-se mais ativo e mais protetor dos direitos do autor. É importante só fazer um parênteses antes de terminar, que muitas vezes o programador internacional é visto como um vilão. Alguém que vem ao Brasil para tentar ameaçar a soberania nacional. Isso não é verdade. Os programadores estrangeiros investiram ou investem cerca de 250 milhões de reais por ano em produções independentes. Como o próprio João disse, talvez a TV fechada seja a mais aberta de todas as TVs. A Vaia, ela investe mais de um milhão de dólares em produção local, com recursos não incentivados. É importante que isso seja tomado em consideração em qualquer discussão regulatória. Muito obrigado. 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 Obrigado.